O distrito de Vila Real acordou debaixo de um manto branco. O Conselho de Montalegre foi dos mais afetados pelo nevão. A Proteção Civil mobilizou esta manhã 25 operacionais, 6 limpaneves e 2 espalhadores de sal para limpar as estradas do Conselho e torná-las transitáveis. O nevão desta noite, considerado o maior do inverno e primavera, provocou constrangimentos nas áreas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, como Pitões, Oteiro ou Paradela, com a neve acumulada a chegar aos 30 centímetros. Durante a noite também se sentiram algumas dificuldades no IP4, na zona do Alto de Espinho e Serra do Marão, perto de Vila Real. E vem aí mais chuva, queda de neve e vento forte. A Autoridade Nacional da Proteção Civil emitiu um aviso à população de um possível agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias. Esperam-se aguaceiros pontualmente fortes, granizo e trovoada. De referir que o mês de março registou a temperatura mais baixa dos últimos 32 anos.